Fala aí galera do YouTube que é RaposGames com mais um vídeo no canal e hoje estamos aqui com um vídeo totalmente diferente vocês podem estar aí vendo uma facecam, um cenário razoavelmente bom aí no fundo aqui temos o The Chester, o Don't Starve, o Tomahawk e algumas wallpaper passando na minha máquina ali né tá meio ruim a imagem porque meu celular, vocês podem até estar vendo pela imagem, não é uma qualidade, um FPS muito bom aí né porém, bora lá né, solta a vinheta Beleza galera, hoje vamos falar aqui sobre os jogos de sobrevivências mais top a maioria vai estar na minha opinião, mas aposto que quem conhece esses jogos vai dizer, ah, vale a pena estar na lista é claro que eu vou citar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos, somente esses 6 jogos que foi o que eu joguei porque pra eu dar essa opinião eu tive que jogar esses jogos né, claro, e a maioria desses jogos aqui faz tempo que eu não jogo aí, mas valeu a pena dizer que eles merecem estar nessa lista aqui é um top 6 né, geralmente o pessoal faz um top 3, top 10, top 20 aí, por que não faz um top 6 né pra quem gosta de vocês olha, eu não botei categoria pra dizer qual que é o melhor na minha opinião é claro que eu tenho um ou outro que eu vou dizer que tá, é melhor beleza? eu vou começar aqui pelo top da minha lista, que ele é um survivor com horror, vamos dizer assim, com terror ou seja, The Forge quem não conhece esse jogo aí, eu vou explicar brevemente tudo começa numa ilha, e essa ilha é tipo assim, o habitat dela é uma floresta só que o problema é que pra transformar esse jogo em uma categoria de terror os caras adicionaram canibais, e se eu não me engano são 3 espécies de canibais junto com os monstros que tem nas cavernas, vai ter o canibal normal, que parece um níndia assim, que segue um ritual cheio de ossos, vai ter o canibal mais selvagem, que são aqueles que é cheio de sangue e corre igual um animal, e vai ter os canibais da caverna que na minha opinião eles são bem assim, mal elaborados, porque eles são carecas, eles tem um corpão fortão assim, fica dentro da caverna, e mora alguns monstros lá dentro das cavernas os fetos, umas coisas bem, nossa, e falando sobre o survival né, que eu não vou falar sobre o terror, mas vamos falar sobre o survival do jogo, o jogo, nossa, ele tem um craft, tipo assim, como dizer assim, você quer fazer uma casa, é, você vai pegar realmente os material que você vai precisar fazer essa casa, por exemplo, você vai fazer uma cabana ou uma casa um pouquinho maior, você vai ter que cortar muitas árvores pra ter 84 logs, ou seja, vai demorar, você vai colocando os, você vai tipo assim, construindo realmente a casa, então você vai colocar a madeira lá, que ela vai se dividir em dois né, eu não sei como que, porque que é assim, você bota uma madeira, ela é dividida, é exatamente dividida, isso começa a ser rachada ao meio, mas beleza, quem jogou sabe como que é o jogo que eu tô explicando, vai estar passando aí no vídeo também, umas gameplays e tudo, e sobre fazer armamento, armadura, coleta de alimento, implantação de armadilha, tudo, é um jogo bem elaborado pra um survivor, é uma pena que ele seja só naquela ilha lá, aquele desenrolado do jogo, seja só naquela ilha lá, tipo, e acaba ficando bem monótono o jogo, assim, é claro, que depois de umas boas horas de gameplay, vocês vão começar a achar o jogo repetitivo, o jogo tem biomas, tem animais, tem plantas, tem formas de craft, nossa, cada vez maior, se eu não me engano, o jogo foi lançado esse ano, tipo, o jogo tá aí em desenvolvimento há bastante tempo já, é, e é um jogo que eu aconselho muito vocês testarem esse jogo aí, que, pra quem gosta de survival, é um jogo que vale bastante a pena, beleza, pro segundo item da nossa lista, que se não me engano é um dos meus top 3, na minha opinião, de survival, e é um dos survivors mais bem elaborados de todos os tempos, é The Long Dark, The Long Dark, ele é só um survival, ele não tem nada de fantasioso, ele é um jogo que também, ele tá, faz tempo, tempo aí, que tá na, na comunidade da Steam, principalmente aí, e é um jogo que ele baseia no habitat, não, às vezes, é na fauna glacial, vamos dizer assim, se não me engano, não corre no Canadá, é, tudo tá acontecendo, não é um lugar específico no Canadá, mas é tipo, a bandeira usada lá é Canadá, ou seja, é um lugar muito frio, com neve e tudo, o que que você faz naquele jogo, simplesmente, você precisa de suas roupas, você precisa de bastante tipo de roupa, assim, duas camadas de roupa, dá também pra fazer suas roupas com pele de animais, que você caça, conforme isso vai, assim, que esperar a pele do animal secar, é tudo, o sistema de crafting desse jogo, ele é bem elaborado, a comida tem validade, você pode pescar, caçar, você acha um rifle, você pode fazer um arco, você simplesmente, assim, até o vento do jogo, ele atrapalha na sua sobrevivência, tem vários modos de jogo, né, tem o adarilho, o pelegrino, opa, desculpa, eu não tive wi-fi, então tá chegando a mensagem no WhatsApp, e tem um modo personalizado, doenças tem no jogo, ou seja, você pode pegar qualquer tipo de doença, por comer carne carnívoro, por passar muito tempo no frio, por se molhar, e etc, é um jogo que vale, na minha opinião, é um jogo que vale o tempo que você vai gastar pra jogar. Beleza, o terceiro jogo aqui, foi um dos jogos que eu mais joguei, é um jogo que é um survivor cooperativo, ou seja, você pode sim ter o seu servidor pra você jogar sozinho, porém, ele é um jogo muito, mas muito divertido de você jogar com seus amigos, ele tá um pouquinho, não vou dizer ultrapassado, mas um pouquinho esquecido, por causa que eu acho que o jogo, quando ele lançou, ele fez o sucesso dele, depois, quando acabou as novidades no jogo, o pessoal foi se cansando, tem gente com milhares de horas de jogo, milhares de horas de gameplay nesse jogo, que eu vejo na Steam, e eu tenho mais ou menos, quase 500 horas desse jogo, e é umas 500 horas que eu não me arrependo, que é Ark Survival que o seu próprio devolve. Basicamente, o jogo é pré-histórico, vamos dizer assim, pré-histórico e jurássico. Por quê? Porque você vai poder ter contato com um dinossauro, você vai poder domesticar os dinossauros, você vai poder fazer suas casas, suas construções, seus craft, você vai poder fazer missões, porque o jogo também não é baseado no realismo, né? Até mais porque você domestica um dinossauro, né? Qualquer animal você pode domesticar lá, claro, tem umas raças que não tem como domesticar. A lista de dinossauros deles é enorme, tem biomas, servidor, e é um servidor, como vamos dizer assim, tem os oficiais e tem os dedicados, né? Que são da comunidade, né? Que o pessoal adiciona mod, que é uma outra coisa muito interessante, mods, pra facilitar ou dificultar o servidor. E, nossa, é um jogo que vale a pena pra quem, quem usa, assim, é um jogo, assim, ele é um pouco caro. Ele tem a DLC dele, que eu acho que é muito cara a DLC dele, que eu não joguei, que é baseado em deserto, que eu gostaria de ter jogado, né? Porque eu jogo The Long Dark na neve. E eu queria jogar um jogo de sobrevivência no deserto, acho que um dos melhores que tem é Conor Oxide, e Ark Survival envolve o Terras Queimadas, se não me engano, na tradução, que é bacana, adicionando novas animais, tudo. E, cara, é um jogo que vale a pena, vale a pena você jogar, entendeu? Se você puder comprar, compra, joga, é um pouquinho pesado, mal otimizado, foi melhorada a otimização do jogo, porém é um pouquinho pesado. Agora vamos aqui pro quarto item da lista, que foi um jogo que eu joguei, nossa, no Alpha, ou seja, no Legacy, é... Rust. Rust, ele é um survival que você vai, você praticamente, você vai poder jogar só com outros players. É difícil você querer jogar sozinho esse jogo, porque o desafio dele é ter contato com outros players, seja pra fazer amizade, ou pra fazer os raids, ou combates, lutas, eventos, dependendo como você tá no servidor lá. Ele basicamente te larga numa ilha, essas ilhas, elas não... o sistema de ilha dela é aleatório, ou seja, um servidor vai ser diferente do outro, o ambiente, entendeu? É isso que é legal, era tudo aleatório as coisas. Você vai poder pegar madeira, pedra, caçar, fazer sua base, preparar a defesa da sua base pra evitar raids ou segurar raids, você vai também ter que planejar raids, que raids é o quê? É assaltar as casas dos outros players pra roubar seus itens e matar os seus corpos que tem um AFK ou off, vamos dizer assim, ou você até faz o raid com o player online, que tem servidor que só permite raid com o jogador online. Isso é interessante, assim, é um jogo que vale a pena. A versão Legacy dele tá lá numa opçãozinha da Steam, vocês tem que pesquisar pra ver como que joga, que é uma versão que tinha até zumbi, pra você ter ideia. Era legal, o zumbi foi tirado do jogo e deixaram só os animais selvagens, que é lobo e urso. Tem javalei e cervo também, e umas galinhas lá também pra você pegar carne e tudo mais. Agora o próximo item da minha lista, ele pra mim é o meu top 1, que é o jogo que eu tenho horas e horas, tanto na versão single player quanto na multiplayer, que é Don't Starver, tem o Don't Starver e o Don't Starver Together. Foi lançada, se não me engano, duas DLC, ou três, eu não tenho certeza da terceira, porque eu vi algumas coisas, mas eu não acabei não pesquisando. A primeira é Os Reinos dos Gigantes, a tradução é Rengi, Alfredo e Jiton, não sei falar, na verdade eu tenho que tocar a colinha aqui pra falar certo, né, e não falar inglês. E o outro é do Naufra, ou seja, que é focado em ilhas, praias e tudo mais, adiciona personagens, plantas, materiais novos e tudo mais. E esse jogo, ele é, vamos dizer assim, um jogo que evoluiu muito desde o seu lançamento, que acho que foi, vai estar na tela o lançamento de cada jogo e tudo mais, a mais as empresas e tudo, e cara, é um jogo que vale muito a pena você ter pra jogar, ele, até o gráfico dele é diferente, ele é em cartoon, bem desenhadinho, bonito, eu curto muito, é um dos meus jogos favoritos que eu tenho, e de sobrevivência ele é meu favorito, e questão de ter clima, como que, estações do ano, vamos dizer assim, é bacana, tem verão, outono, primavera, inverno e estação das chuvas, e cada estação vai ter sua dificuldade, ou seu benefício, tanto faz aí, que você vai ter que ir descobrindo conforme vai jogando, ou vendo a própria wiki do jogo, que é enorme, tem uma wiki que a comunidade faz, e é, ó, muito bom. E o último, o último jogo aqui, de sobrevivência aqui, esse é interessante porque não é da plataforma PC, na verdade ele tem pra plataforma PC, só que é uma versão totalmente, que eu não curti, eu não curti, é The Sims 2 Castor Eye, ou seja, The Sims 2 Naufragons, só que é a versão do PS2, a PS2, eu não consegui achar ainda o emulador pro PC, mas assim que eu achar, eu vou trazer até gameplays aí pro canal, ele é baseado porque ele é um survival bem simples, você não vai ter tantos perigos, e você vai morrer só se você não cuidar do seu personagem, porém a questão de sobrevivência, os crafts, a coleta, tipo, é um jogo de coleta, né, um jogo de sobrevivência, como coleta, tudo, você vai ter só o chimpanzé pra você fazer amizade, você pode também adicionar perfis diferentes, ou seja, vai ter mais outros, vamos dizer assim, outros personagens, andando pela ilha, tudo, se não me engano, são quatro ilhas, e materiais, você vai evoluindo assim, vamos dizer assim, da folha da bananeira, pra palmeira, pra ter um tecido e tudo mais, é uma variedade de comida enorme que você pode juntar num fogão level 3, se não me engano, se junta até quatro ingredientes que formam efeito, e tem, tipo assim, piscinas naturais, tem, você fazer banheiro, dá pra fazer sua casa, tipo aquela casa de estilo primitivo, aquela casa de estilo primitivo mais avançada, é, nossa, é bacana, o jogo vale a pena você, tipo, você tentar baixar o emulador aí, tem a ISO do jogo, acho que mais ou menos um giga e pouco aí, a ISO é bem levinha aí, só que ainda não consegui jogar, então por isso que eu não trouxe pro canal, eu já era pra ter trazido, ó, faz tempo esse jogo, só que eu tive problemas de não conseguir rodar ele no PC, então acabou que eu não consegui. E, beleza, pessoal, a lista acabou aqui pra mim, tipo, vocês podem deixar aí no canal, aí na descrição do vídeo, a sugestão de jogos de sobrevivência que não tava nessa lista aqui, que provavelmente eu vou trazer outro vídeo aí, vou pesquisar sobre o jogo, vou tentar jogar e dar minha opinião, e todos esses jogos aqui fui eu que joguei, ou seja, eu não adicinei nenhum jogo que eu não joguei, que eu não conheço, eu sei que tem muitos jogos de sobrevivência aí, que, hum, uma benção, uma maravilha, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, quem não é inscrito no canal, se inscreva, e presta atenção que de vez em quando sempre tem um sorteio aí no canal, faz tempo que não tem um sorteio, mas eu tô planejando um sorteio bem bacana aí pro canal, e até mais, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!